O Michelangelo, quando ia fazer os afrescos, quando ia passar, decalcar o desenho, porque numa escala muito grande e ele não tinha distância para olhar o teto, o teto da Capela Sistina, então ele fazia os desenhos, fazia um desenho no papel, furava o papel todo com estilete, ia furando o papel no contorno do desenho e depois em cima da massa fresca, por isso chama afresco, em cima da massa fresca no teto, ele colocava o papel, prendia o papel e ia batendo com o carvão, o saquinho do carvão, no papel que estava furadinho, então esses furinhos, os furinhos iam ficando impregnados de carvão, na massa fresca, então depois ele pintava, Agonia e Êxtase, vale a pena assistir esse filme, história do Michelangelo pintando lá a Capela Sistina, a arte tem essa magia, a arte, o desenho, eu costumo dizer que o desenho é o pensamento que sente e é o sentimento que pensa. E aí E aí E aí